Bom dia, gente! Hoje é tipo o último dia, basicamente, no Japão de curtir, porque amanhã a gente volta tipo 6 horas da tarde do nosso voo, mas é em Narita, então tem que ir pra Narita, então tem tempo de deslocamento, enfim, amanhã é tipo mais arrumar mala, fazer alguma coisinha bem rapidinha e já ir pro aeroporto, então hoje é o último dia valendo aqui, e a gente vai sair agora, não tem muitos planos do que fazer, na verdade meu pai tem que ir no banco, à noite a gente tem que jantar com a família, tipo, de despedida, não toda a família, que acho que meus primos não vão poder vir, ignorem meu cabelo, eu lavei ele agora, e tipo, esse secador daqui é péssimo, tipo, que eu sempre lavo nos hotéis e tal, e eu seco meu cabelo antes de sair, só que o desse tava muito leve, eu fiquei com raiva e parei de secar, então não tá assim, e enfim, tô aqui na porta do apartamento, ó, a gente tá nesse apartamento aqui, pra falar com vocês, enquanto o pessoal tá terminando, se arrumar pra gente sair, fiquei com preguiça de passar a rima, então acho que eu vou assim, passei só uma basezinha, um iluminador, que vocês tão vendo aqui no nariz, enfim, um bronzer e um blush, mas tudo bem leve, e hoje o clima tá bem friozinho, hoje a máxima é de 17 graus aqui, então, friozinho, né gente, e papai quer que eu leve o lixo lá pra baixo? Eu tô com preguiça, então tô aqui fora com vocês pra enrolar, porque eu não tô afim de levar lixo, e o lixo aqui é uma coisa interessante, vou falar uma curiosidade pra vocês, o lixo aqui você tem que separar tudinho, e tem isso queimáveis, eu esqueci quais são os itens, mas tipo assim, tem a sacola de coisas que podem ser queimadas, as coisas que podem ser recicladas, e eu acho que alimentos, não sei, enfim, isso aqui tem que separar, eu sei, isso é só dessas duas sacolas, e você tem que identificar com o seu nome e o seu apartamento, porque se não tiver identificado, eles não recolhem, e se por acaso eles recolherem, tiver errado, tipo, o lixo errado, eles te devolvem e você paga uma multa, então tem que, tipo, é todo um cuidado, a gente tá tendo todo um cuidado na hora de separar o lixo, e eu tenho que ir lá embaixo agora, entregar o lixo. Hoje, o dia tá chuvoso, tá chubiscando, e vai passar o dia inteiro assim, chubiscando, chovendo, e aí a vovó deu sombrinhas pra gente passar hoje o dia, então estamos com sombrinhas aqui, bem pequenininha, mas dá pro gasto. Estou odiando esse dia chuvoso, tem que ficar carregando uma sombrinha, eu nem enfrento problemas na hora de abrir e fechar, que eu não sei abrir e fechar a sombrinha. Viemos muito cedo, agora é nove e pouco, e só abre as dez as lojas, meu pai foi no banco e o banco abre as nove, e estamos aqui, tipo, na frente do shopping, paradas, sentadas, o shopping tá tudo fechado, a Samy tá aqui, todo mundo mexendo no celular, esperando abrir o shopping. Olha o que ela está comprando, mostra o rabinho, olha, o rabinho, agora ela vai experimentar esse daqui que tem isso na cabeça. É, depois tu mostra a foto, né? É, ó. Tá, quer ver esse? Aham, e ele tá custando 2.900, uns 32 dólares, por aí. Agora ela experimentou esse, olha aí. Ela só não botou direito, virei de foto pra ver se tem alguma coisa na sua filha. Não, ele é simples na costa, não tem rabinho nem nada. Acabei comprando um perfume, não sei se é bom porque eu não conheço a marca, acho que é uma marca japonesa, é esse daqui que eu comprei, e foi equivalente a uns 40 dólares, ele é 50ml, e é Keisuke Honda. Eu acho que é japonês essa marca, mas é muito cheiroso, não sei se ele dura na pele, mas ele é bem cheiroso e é de parfum, é. Ele é parfum, então, tipo, ele dura, tecnicamente é pra ele durar mais tempo. Não sei se é bom, depois eu posso contar pra vocês se ele dura mesmo na pele, mas ele é muito cheiroso. Pausa pra lanchar aqui no MAC, aí a gente vai pedir com chantamelão, vamos pedir double cheeseburger e bacon, gran bacon cheese. Acho que eles são 500 e pouco, ah, não, é 620, é 6 dólares, e o outro também deve ser 6 dólares, não sei onde tá o outro, acho que é na enzinha. Também é uns 6 dólares. Muito barato, acho que eu preciso dar em conta, ok. Acabou de chegar, olha, eu pedi o combo double cheeseburger com chantamelão, que é com sabor magnífico. Tô aqui na Daiso, não pode filmar, mas vou tentar filmar algumas coisinhas pra vocês. A parte que eu piro da Daiso é essa de matéria escolar. Vou pegar um olho pra levar pra casa. Acabei de sair da Daiso, comprei algumas boas coisas de novo, mas não deu pra pegar pra vocês, porque a Daiso não pode filmar. Então, tipo, filmei um pouquinho escondido, mas eu comprei, assim, algumas coisas que estavam necessitando, tipo, meia pro avião. Meia é bem fofinho pra usar no avião, porque é preciso. Esses travesseirinhos aqui, almofada de pescoço pro avião. E algumas outras beceras, na verdade, eu comprei muito doce, muito doce mesmo. Só foi doce minha compra, praticamente. Só tomando tapioca, vocês estão conseguindo ver. São bolinhas de goma de tapioca. E aqui tem a saúde também, gente. Essa loja aqui, que é tipo uma Daiso, ela é, tipo, também tudo baratinho. Então, vou entrar e vou ver se eu encontro algo de interessante. Acabei de chegar no apartamento. Viemos deixar as coisas, ignora o cabelo, que tá só frizz, por causa da chuva. E eu já comprei alguns refrigerantes pro vídeo de experimentar refrigerantes do Japão. Eu já comprei Fanta Pêssego. Essa daqui, que é de uma soda, que eu gosto muito do Japão. Comprei esse de melão, nunca provei, não sei se é bom. Comprei essa Fanta aqui também, que eu nunca provei, que é de kiwi. E eu tô atrás, louca, atrás do de melão, porque é a minha preferida. Só que eu não encontro pra... Não tô encontrando pra levar, assim, pro Brasil. Só tô encontrando pra vender, tipo, no McDonald's, coisas do tipo. Então, estamos loucas atrás desse. E eu vou comprar mais alguns diferentes. Só que eu tô trazendo aos poucos, que é muito ruim, né? Pra ficar levando ele, tipo... Porque, às vezes, nem sempre eu venho pra casa pra deixar. Então, eu tenho que ficar andando com ele na rua e pesa muito. Mas aí, como eu já tava vindo pra casa, eu já aproveitei e comprei esses. Agora, acho que a gente vai dar uma organizada nas malas. Só pra ter uma noção do que ainda pode levar pro Brasil. Em relação a peso, coisas do tipo. Então, a gente vai dar uma olhada mais ou menos organizada na mala. Pra ver se ainda dá pra comprar mais coisa ou não. Acabou que a gente só deixou as coisas em casa. Meu pai organizou a mala dele, mas ninguém organizou a sua. E estamos saindo agora. Acho que a gente vai sair pra almoçar. Temos que... Papai tem que ir no banco dele, de novo. E a gente vai... Fazer compras, eu acho. Mas é isso. Eu vou mostrar pra vocês as coisas. Aqui no Japão, na escada rolando. Qualquer lugar, você tem que ficar do lado esquerdo e do lado direito. Tem que ficar livre pra quem quiser subir correndo. Ou andar correndo em esteira. Qualquer lugar tem que ser assim. Sempre do lado esquerdo, você vai ficar parado. Olha o que eu comprei pro vídeo. Fanta é tipo tutti-frutti. Tem vários sabores. Comprei aqui. Tem vários outros. Tô levando mais as fantas. Já comprei essa pro vídeo, que é de pêssego. Enfim, eu vou comprando. Que eu vou encontrar de fera, então, pra vocês. Gente, socorro. Tô levando por isso. Olha esse travesseiro. Aí, olha o preço. 78 dólares. Mais ou menos. Mas o imposto vai dar uns 50 e poucos dólares. Só que, gente. Ele fica quente. Ele pode esquentar. E ele faz massagem. Olha isso. 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 Aí, tem outro de massagem. Tem este daqui. Mas não gosto muito. Ele também é de todos. E eu tô, tipo, doida por ele. Mas não tenho dinheiro. Vocês vão me achar a doida da Daiso. Porque eu estou de novo na Daiso. Em outra. Mas é porque meu pai ia no banco. E aqui próximo é o Itiocado. Ele deixou a gente no Itiocado. E marcou o ponto de contra na Daiso. Então, estamos aqui. Estou me controlando. Só peguei uma Pepsi adição especial de Halloween. Que ela é rosa. Pra experimentar. E peguei o No Doce. Porque não resiste ao No Doce. Mas, enfim. Vou passear aqui. Vou ver se eu consigo mostrar algo pra vocês. Porque é muito funcionário perto. E aí Olha que legal esse apontador Aqui na ponta ele aponta Tem de várias cores e tem assim Que é tipo um trem Muito bonito também Aqui também tem coisas pra casa A mãe tá aqui escolhendo coisas pra montar a mesa Essa é a parte que a mamãe pira e o papai não gosta muito Porque aqui no Japão não precisa estar tudo combinando E a mãe gosta de usar tudo combinando na mesa dela Então ela tá comprando tudo combinando Um com o outro E aí o Tapis não gosta muito Alguém está pirando Pirando aqui Vai limpar a vasilha Não, só oito Comprei esse suco que é muito famoso aqui Ele é do Pokémon E aí ele é de legumes Já provei um caseiro assim De legumes e frutas Enfim, ele era bem gostoso E eu comprei esse daqui do Pokémon Pra experimentar no vídeo com vocês Elas vão provar E o meu eu vou guardar Eu não vou provar Porque eu quero provar em vídeo Pra mostrar a reação pra vocês Então Tô tentando não provar Alguns eu provei Alguns, tipo O Fantamelon provei Porque eu já provei outras vezes Alguns eu provei Mas outros eu não provei Dos serviteiros que eu tô comprando As coisas que eu tô comprando Saí da Daiso Agora a gente tá procurando algum lugar pra comer E a mamãe comprou Essas sombrinhas Bem fofinhas Transparentes Então troquei de sombrinha Olha que legal Onde tá o retrovisor O retrovisor dos táxis É bem aqui na frente Tipo Não é um local normal E estamos indo aqui A procura do restaurante Outro que é tipo um fast food Que você escolhe também aí E paga E aí depois você senta E eles vêm trazer pra você Mas primeiro tem que passar pelas máquinas É um fast food Muito comum que no Japão De comida japonesa Sempre vem Escolhe aqui e depois senta É bom que a meio do restaurante Tem essa opção pra você chamar Só clicando no botão E rapidinho ela chega Vou ativar o almoço Veio o sushi Arroz Aqui veio algumas coisinhas Que não sei que é Tem que é de picles Maionese Alguma coisa que não sei o que é Esse aqui é ostra Camarão Sardinha E salada Tô aqui no Itiocada Procura da bendita Fontamelon Que não é possível que aqui não tenha Infelizmente não acabou Buscar pela Fontamelon Porque não tem aqui Só encontrei essa de romãe Que eu vou levar Mas não tem Fontamelon Que ódio Aqui eles estão em campanha Vou ver se vocês conseguem ver Ali ó Estão em campanha Pra aquela criancinha Que ela tá fazendo Transplante de coração E aqui no Japão Saúde é paga Então eles estão fazendo Campanha Pra arrecadar dinheiro Pro transplante dela Em outros mercados Na caçada do Fontamelon E gente Não é por isso que eu não consegui Acho que já é o décimo lugar Décimo Sei lá Entre décimo e décimo quinto Lugar que eu tô procurando hoje Mas eu vou encontrar Alguém me explica O que tá acontecendo com essa cidade Porque até quarta-feira Eu encontrava super fácil O Fontamelon E tipo Hoje eu não encontrei Nenhum lugar Nenhum Parece que tipo Tiraram da cidade inteira Esse refrigerante Eu estou tipo revoltada Não vou descansar Enquanto eu encontrar Essa Fontamelon Já fui tipo umas 15 Acabei de ir uma ou outra Em nada Estou aqui em casa Arrumando as malas A gente tem uma hora Aqui em casa Depois a gente já vai sair Pra comprar coisa E ir pra casa da minha avó Jantar Então eu tô aqui Tentando organizar Minha mala Tá todo mundo Tentando organizar A sua Pra ver o que que ainda cabe O que que ainda pode comprar Aqui já tá um pouco dos doces Alguém foi a louca Do doce Isso foi o que eu comprei Doce só hoje Eu não percebi Que era tanto doce Ainda tem a compra De doce de ontem Dos outros dias Muito doce Meu Deus Foi o que eu fiz Eu falei pra vocês Que eu comprei Japonês Olha que bonitinho ele Muito bonito Pra deixar de coração E nessa família É a louca da comida E corrigido Não é dos dois Tragar a comida Porque olha a minha mala E olha aqui A minha mala Louca da comida Não é mesmo? Bom Já arrumei as malas Estou indo agora Na casa da vovó A gente vai passar Nesse mercado Comprar alguma coisa Pra comer E levar A gente ficou de levar Comida pra todo mundo Então estamos Nesse mercado Escolher alguma coisa E levar lá pra jantar Com a família E a minha mala Passei um aperto Pra conseguir colocar tudo Gente, quase não coube Assim, coube Mas eu tenho que colocar A roupa que está No meu corpo E se eu comprar Conseguir comprar Fantamelon Que eu ainda vou caçar hoje Ainda tenho que colocar Ela lá dentro Então Estou com muito medo De estourar os refrigerantes Porque minha mala Está muito, muito, muito Apertada Tudo Está muito lotada Então Com muitos refrigerantes Acho que eu estou com Nove refrigerantes Ou oito lá dentro Então estou com um pouco de medo E Além disso É Eu esqueci o que eu ia falar Mas enfim Tipo Ah, a gente vai ter que levar amanhã Tudo De trem E aí Pegar mil extrações E ficar trocando de trem Com mala pesada Não sei como fazer isso Mas teremos que fazer Encontrei Quase chorei Ai Que felicidade Agora eu vou chorar Olha Eu já corri Ai Pera O que eu mostro Espera Ai Que felicidade Vamos vir agora Nessa área Comprar comida Para o jantar Se a gente chegar lá Eu mostro Feito sushi Já fica pronto Só pega o sushi Que você quer e leva Olha Trânsitozinho Horário de pico Aqui Em Tóquio Então está mega Trânsito De lado Acabei de sair Do jantar E está tipo Mega frio Estou congelando De frio Gente Está muito frio E ainda continua Chiviscando Ou seja O dia inteiro Chiviscando Alguém me ensina Como é que eu vou entrar Nesse trem Meu Deus Olha o tanto de gente Estou entristada Nas portas O metrô Está muito lotado Está muito apertado Aqui E não dá para respirar Tiveram que empurrar A gente para cá Eu estou usando Isso que é tipo Quase 10 horas da noite E está mega lotado Acabei de sair Do metrô Destruída Tive que ir no apertado Não dava nem para respirar Eu pensei que não ia entrar Nem na nossa família Aí começaram a apertar 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 E tipo Entrando Que tipo Ficou todo mundo Emprestado Assim Tipo Não dava para respirar Vai Mas chegamos bem Mas olha a multidão De gente Isso vai dar 10 horas da noite Olha a multidão Jesus Tudo isso No mesmo metrô Que a gente Estou até perdida Para andar Aqui no Japão Ficam uns caras Que é tipo Segurança Sabe De luva branca E aí Quando acontece A situação Em horário de pico Sempre tem esse horário de pico Do horário de pico Aqui vai até Tipo Tarde da noite E aí Fica lotado E as pessoas Querendo entrar No metrô Eles começam Empurrar com a mão Literalmente Eles vão empurrando Tudo quanto é pessoal Para dentro E aí Tipo Fica socado De gente Vocês não tem ideia No vídeo não ficou tão Real Como é que estava A situação De tão lotado Que estava Tipo Não dava para respirar Direito De tanta gente Que estava em cima Tipo Eu estava imprimçada Eu não conseguia me mover Tipo Não dá nem para cair Então tipo Eles vão empurrando Literalmente mesmo Cheguei aqui no prédio Depois eu falo com vocês Acabei de chegar aqui Nossa Olha a minha nariz vermelha Do frio Que estava muito gelada Minha mão também está vermelha E agora eu vou Tomar banho Tirar essa roupa Já guardar ela Já que não vou usar mais ela Então E fechar as malas Então não vou mais falar com vocês Amanhã eu falo com vocês Amanhã vai ser o último vlog Então espero vocês aqui no canal Para assistir o último vlog da volta E é isso Espero que tenham gostado Não esqueça de clicar no gostei E se inscrever no canal E vou encerrar com essa cara toda vermelha de frio Beijos E tchau tchau